Agora sim, a família reunida, todo no canto, junto com a mãe Um aninho da Cecília Oi pessoal, tudo bom com vocês? Vocês piscaram e Cecília completou um ano Cecília é filha de Éder Militão e Caroline Como vocês já sabem, o relacionamento dos pais da Cecília não é muito amigável Mas a festa aconteceu com os dois presentes Não optaram por fazer cada uma festa para a família O que muitas pessoas fazem, eles decidiram fazer juntos E a festa mal começou e já deu o que falar Um assunto bem comentado foi a namorada do Éder Militão Que acabou botando decotão, filtro Fica aqui nesse vídeo que eu vou mostrar para vocês os detalhes da festa E os detalhes também do que, né, deu burburina aí E aí E aí O que é isso? 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 Falei um comentário só. Não tem você, não tem você. Falta pra cá, não tem você. Não tem você. O povo quer ver. O povo quer ver. Falta você. Falta rito, você rita. Se eu for para, volta pra cá. Não tem você. Quero ouvir. Falta você. Não tem seu cheiro, não tem seu cheiro. Quando eu me espalho na nossa cama. Não tem você. Falta você. Vamos lá. Se eu for para, volta pra cá. O que você quiser O que você quiser Ainda bem para a vida Falta de tudo Você de nada Eu só trabalho Vamos pra casa Vamos em você Eu quero ver Bota você Vamos ter seu cheiro Vamos pra vencer Quando espalha Vamos pra casa Vamos em você Falta o que? Falta você Falta de tudo Você que quer Eu só trabalho Vamos pra casa Vamos em você Vamos em você Falta você Vamos em seu cheiro Vamos pra vencer Quando espalha Vamos pra casa Vamos em você 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 Como se mistura A saudade Vai te Chama por você Mas de uma vontade De bater loucura O meu todo Pai me chama por você Música E aí pessoal, o que vocês acharam? Eu achei super maturidade da parte dos dois, né? Em ter decidido ali pelo bem da Cecília, pelo bem da filha deles Fazer uma festa juntos, sabe? Fotos juntos, como vocês viram aí Eu achei muito maduro da parte deles Comenta embaixo a sua opinião, eu quero muito saber o que vocês acharam Música